Amém. 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 Não nos lembramos do impacto negativo que essas palavras terão sobre as pessoas criticadas, quando chegarem aos seus ouvintes. Outras vezes, ridicularizamos um irmão fazendo-se serrada gozação de algumas excentricidades dele, ou de algum erro que cometeu. Pode ser ainda que passemos adiante a mais recente fofoca sobre alguém, criada naturalmente pelos outros. Tudo isso sem pensar. Então é isso que a gente falou agora, né? Às vezes, o simples fato da pessoa ser de tal jeito, às vezes a gente já não quer aceitar o modo da pessoa ser. Não é? É, olha. E às vezes a gente julgamos até mesmo sem falar, por uma postura, um jeito da pessoa. Aí você vai e fala assim, não fui com a cara daquela pessoa. É o que eu conheço. Você lembra? É. Eu falei, não, mas o meu simples fato de eu chegar na igreja lá, do pessoal todo mundo dar as mãos, a menina olhou para mim e não quis me dar a mão. Então assim, ela julgou ele sem o conhecer, sem nem falar nada com ele, sem esperar ele falar nada. E assim, esse julgo que nós estamos falando aqui, isso está de forma tão crescente dentro da nossa igreja, que assim, é só através das células que a gente vai conseguir combater esse inimigo, combater esse pecado em nós. Por que eu falo em nós? Porque isso acontece com nós. Com certeza. Né? Quantas vezes a gente já olhou torto para um irmão dentro da igreja? Não, foi o que a gente falou aquele dia. Às vezes uma simples sopa que a pessoa está, a gente olha e fala assim, nossa... Não tá, não tá. Não tá legal, né? Não tá muito bom, não tá legal. Então assim, a gente pré-julga as pessoas, assim, tão facilmente, tão sem motivo. Eu falo assim, ministro, às vezes até sem maldade da nossa parte de pensar alguma coisa. Não, a gente já julgou, já criticou e já fez o que tinha que fazer. Porque um julgo realmente é Deus. Amém. Em Tiago, recebemos a ordem de parar de julgar uns aos outros. No capítulo anterior, Tiago já falou de modo mais geral sobre o uso da língua e sobre a importância desse pequeno, mas tão indomável, membro do corpo humano. Então aqui, lá em Tiago, 3, 1 ao 12, fala assim, né? Feliz ao homem que domina a língua, né? Porque ela é tão capaz de abençoar como de amaldiçoar. Então aquele que dominar a língua é feliz. Então nós, como cristãos, nós temos que ter essa base em nós. O que é esse? Dominar a língua, falar na hora certa, não julgar, né? Às vezes deixar de falar, hein? Só o fato de você silenciar, já é uma forma de você dominar a sua língua. Falar esse cara lá, né? Saber esse cara lá. Assim, aquilo que eu já... Eu sempre falo, né? É que nós somos senhores do que nós não falamos e refém do que falamos. Vocês conseguem compreender essa verdade? Por que eu sou senhor do que eu não falo? Eu não falei, então eu não devo... Agora, uma vez que eu falei, eu sou obrigado a cumprir, como cristão. Não é verdade? Então, assim, você é senhor do que não fala e refém do que... Eu não posso três vezes. Ô, Sérgio. Oi. Tem que dar vontade aqui, meu querido? Ah, daqui a pouco eu vou aí. Pô, já se somem, né? Pô, já se somem.